Música Como assim é assim, os cachos de banana é maduros sozinhos Aqui ó, tem um cacho maduro aqui, outro lá, vou mostrar aqui Aqui é tudo limpinho, roçadinho por baixo A mãe que limpa aqui Vamos tirar o cacho de banana aí agora Ajuda aí Não, os gambás já estão comendo Aqui os bichos comem tudo, é passarinho né, estão comendo Algumas a gente deixa aí pros passarinhos também Mas andou aqui ó, tá no chão, tá tudo trilhado deles aqui E aqui já tá, comida aqui em cima Os bichos comem tudo Estão filmando aqui Deixa eu ver se dá aqui E mostrar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bota o carrinho já em baixo Cadê no carrinho? Vamos lá 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 vamos cortar o outro bota o carrinho embaixo também igual nós fizemos com aquilo ali